Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League, e dessa vez tô aqui com o Pagode, fala aí Pagode... E aí? Só vamos que vamos, eu encontrei o Pagode, porém cada um vai ter dois bots no seu time, né? Eu botei aqui alguns Mutators também, dá pra ver que já tem um disco de hockey no lugar da bola, e vamos lá Pagode, eu vou entrar no Team Blue. Entra no Orange aí, porque meu carro tá bonito nesse time aqui. Aí entrou, mano. E vamos lá, nos Mutators é o seguinte, tem o Rumble, a bola é um disco, a velocidade do jogo, da bola na verdade, é rápido, e o push é duas vezes mais rápido, e vamos que vamos. Ai, eu tô com o Breakout, mano, faz tempo. Ah, eu coloquei o mapa de neve, porque aqui tá frio, tá frio né Pagode, vai, falei, tá frio. Não, tá frio só pra quem passa frio. Opa, opa, ó meus bots já demonstrando protagonismo aí. É sempre assim né velho, meus bots por troca. Ou vai dizer que o meu bot não jogou demais agora. Ó, no teu time tem o bot Raja, e o Sabretooth. Ó, esse Sabretooth aí é dos sérios tempos. No meu time tem o Rainmaker e o Goose. Vamos lá. Tique aí. Beleza. Hum, ferrou. Nice. Nada. Vai ser? Meu Deus, velho. Não, não. Esse gol foi bonitinho. E você quer melhor de três ou não? Não, é melhor de uma, hein. Se o Pagode ganhar é melhor de três. Só querendo lembrar todos aqui. Meu Deus. Ah, o bot. Ó, o bot joga demais, ele deixou pra mim. Opa, belo passe. Beleza. Cadê a bola? Não sei, mas eu vou te pegar aqui. Ah, tá uma parada ali, velho. Por que que eu tava mandando? Vem, Pagode, vem. O Agui tava camuflado. Ah, ele não conseguiu te pegar. Camuflado. Ok. Não, velho. Ah, vai lá, bot. Só joga. O meu bot tentou defender no espinho, mano. Se liga. Puxa o palento ali. Meu amigo. Vamos lá, dois a um. Pagode, este é o último do time. Quando não, né? Opa. Aí, rebuste, mano. Aí, eu trollei. Não. Boa. Não. Ah, mano. Aí, vocês trollaram, hein. Vem, vem, bolinho. Vem, bolinho. Que gol, né? Aí. Não, velho. Não. Essa aqui eu calculei. Essa aqui eu calculei. Eu só congelei o disco ali. Vamos lá. E, Pagode? Tem o protagonismo no time, hein? Eu sou técnico. Vamos, time. Incentivar o jogador. Não. Aí. Ih. Eu escutei um misclick aí, Pagode. Pagode, eu dei um bom jump ali. Eu escutei. Eu escutei. Calma. Agora foi bem. Aí, tu me trollou. Não. Nossa. Peguei o poder OP, hein. Ah, não. Eu buguei. Na real, eu não buguei. Ah, eu trollei, trollei. Caraca. O bot só tá na agressiva ali. Aqui, o buchinho. Ah, não. Ah, não. Uh. Nossa. Esse vai ser muito bonito. Não. O que é que trollou? Foi tu, né? Não cheguei. Aê. Tirar aqui a bolinha. Ah, não. Sabia que cara ia me acerto, velho. Ah, olha aí. Ah, ele me teletrotta. Nossa, foi tudo errado. Me teletrotta. Ah, não. Aê, tirei. Opa. Sai, Pagode. Pagode. Não. Ah. Tinha que iria o Pagode. Se fosse Pagode, ia ser gol. Não. Que? Nossa, mano. Os bots quase serão contra. Calma. Tô perdido. Boa, bot. Sai, Pagode. Nossa. Aí. Não, velho. Ah, velho. Ele ficou mal. Eu dei lugar com esse disco, velho. Só perco. O Pagode é rei do cubo, pra quem não sabe. Pagode no cubo, eu só passei mal. Ah, velho. Disse que é uma merda. Eu disse que é uma merda. Ah, não. Nossa. Eu joguei com esse aí. Nossa, ele tirou. O que foi isso? Não. Embush. Aê. Não. Aê, dividi com o bot. Alguém ia pro sugar ali a bola. Foi tu? Não, não. Ah, errei. Nossa, o boot tá muito rápido. Eu esqueço disso. Maldito boot. Ah, não. Ah, era o meu bot. Ah, não. Não. Ah. Tu que o bot chutou o outro pro gol, né? Ah, e o outro trollou. Trollou com o Katrina. Não, 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 não. Aê. Aê. Nossa, vai bot. É o passe. Trabalha na equipe. Calma. Ah, mano. Aí o disco trollou. Aí o disco trollou. Sai, bot. E, tirei. Ah, aí o cara troca. Esqueminha, hein. Uh. Pagode tirou. Ah, não. É o karma, é o karma. Eu te explodi, me explodi, ó. E aí, pagode, beleza? Beleza, beleza. Não, não, não. Ah. Caralho, mano. Que golaço teu bot. Deixa eu até ver. Ah, pior que meus bots só iam, né, mano? Ah, tu foi o único que não fez gol, teu tio. Ó, o cara jogou bem ali, mano. Teu bot jogou demais. Aí, ó. 4x2, ó. Dá pra vocês empatar, hein. Ah, dá. Ai. Não cai, não cai. Porra. Não cai, não cai, não cai. Ah, beleza. GG, então. O pagode passou mal aqui no disco. Prefere o disco ou o cubo, pagode? Não, o cubo 100%. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É o time da galinha e o time da ovelha. Eu ia falar coelho, meu Deus. O time da ovelha e o time da galinha. Então é isso, galera. Quero abraços e beijos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui. E eu fui.